Olá, boa tarde. O frio deve bater um novo recorde em São Paulo. A chegada de uma frente fria mudou radicalmente a temperatura no estado no final de semana. E a região pode ter a menor temperatura do ano na madrugada de hoje, quando os termômetros devem registrar 6 graus Celsius. O ar frio intenso só deve começar a se afastar da região amanhã. E na Europa, uma britânica bateu um recorde na comemoração do aniversário de 102 anos. Ela se tornou a mulher mais velha do Reino Unido a saltar de paraquedas e aproveitou a façanha para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. A adrenalina é com ela mesmo. No aniversário de 100 anos, a vovó aventureira dirigiu uma Ferrari a mais de 200 km por hora. Mais um capítulo de crise no Corinthians. Cerca de 90 conselheiros do clube entraram com pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo. O principal questionamento é a intermediação do contrato de patrocínio com a casa de aposta Vaibete. Acordo que foi quebrado em junho pela própria patrocinadora depois de denúncias de corrupção. Mesmo que o conselho aprove a saída de Melo, a decisão precisa ser confirmada pelos sócios. Ainda no futebol, piorou o estado de saúde do zagueiro uruguaio João Esquerdo. De acordo com o boletim médico, o quadro neurológico do jogador é crítico. O zagueiro do Nacional Uruguai está internado desde a última quinta-feira no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, depois de desmaiar e sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um jogo contra o São Paulo. E um prédio residencial foi atingido por drones ucranianos na cidade russa de Saratov. Quatro moradores ficaram feridos por conta dos ataques. Voos foram suspensos na região. Já a Rússia fez um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia desde o começo da guerra. Mais de 100 mísseis e cerca de 100 drones foram lançados, matando pelo menos cinco pessoas. Explosões foram registradas, inclusive, na capital Kiev. E o desabamento de uma caverna de gelo deixou um turista morto e outro ferido na Islândia. Eles faziam parte de um grupo de 23 viajantes que exploravam o local, acompanhados de um guia. Excursões para grutas e geleiras estão entre as principais atividades turísticas do país. E o resgate de um cachorro deu trabalho. Ele ficou duas semanas preso no penhasco de um cânion na Serra Gaúcha. Um drone com detector de calor foi usado para encontrar o cachorro. O resgate, em meio a frio e a chuva, foi feito de rapel. O cão, que estava desidratado, foi adotado pelo capitão que coordenou o salvamento. Surpresa gigante durante uma aula de canoagem. Duas baleias francas, mãe e filhote, apareceram na ilha do Francês, em Florianópolis. A turma seguiu a orientação de ficar em silêncio e manter distância dos animais. As baleias vêm do sul do continente para o nosso litoral nesta época para se alimentar e se reproduzir. Agora ficamos por dentro do que é destaque no mundo da música e do entretenimento com a Giovana Laranjo, direto das rádios. Estreou no Max, plataforma de streaming da HBO, a série Cidade de Deus, a luta não para. 20 anos após a estreia do filme original. O lançamento conta com seis episódios que trazem de volta personagens marcantes, em um novo momento na famosa comunidade carioca. Ambientada em 2004, com a saída de Braddock da cadeia, personagem interpretado por Tiago Martins como estupim para os eventos que se sucedem. A série traz de volta também busca a pé Alexandre Rodrigues como fotojornalista, guiando a história através das lentes de sua câmera. Além dos personagens já conhecidos, Cidade de Deus, a luta não para, traz novos rostos que trazem mais emoção e drama para o enredo. O filme original A Cidade de Deus recebeu quatro indicações ao Oscar e se passa entre os anos de 1960 e 1980, mostrando a realidade da vida das comunidades cariocas na época. O filme está disponível na Netflix, já a nova série completa pode ser assistida no Max. Ficamos por aqui. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandimulti.com e também nas nossas redes sociais. Até mais!